Ah, produção, produção, tá doendo minha bunda aqui, ó Ah, quero uma cadeira nova, quero uma cadeira gamer, gay, gamer Tá legal, você conta dois mil reais, cara Meu Deus, vocês não dão nem peço, meu salário tá, ó, meu salário tá atrasado É melhor você pagar, porque eu recebo dois salários Eu recebo dois, eu não sou pobre, eu não sou pobre, eu sou rica Rica Tá legal, tá legal, vamos pra quantia de batemática que eu tô com dó de garganta hoje Produção, você tem alguma pastilha aí pra me dar, cara? Ai, meu Deus, como assim você vai comprar essa pastilha, meu? Nossa, cara, vocês estão pobres, meu Deus do céu Mais três, não, 15 mais três, 23 Porque 15 mais três rima com 23 Então esse é o resultado, porque eu sou inteligente e rica Ai, caramba, que isso Produção, não aguento mais ficar sentado aqui, ó Produção, vou te dar facada, cara Você vai ver na saída, você vai ver, você vai ver, cara E aqui pra quem caiu de paraquedas aqui, eu não sei o que tá acontecendo Isso aqui é um reality show, tá, largados e pelados Onde eu sou a personagem principal, porque eles lá é tudo figurante Aí, você só vai sobreviver um nessa ilha, isso que você precisa saber Se você quiser saber o resto, você assiste os episódios Que se inscreve no canal aí pra receber um novo episódio todo dia Eu acho que todo dia tem Não sei, produção, eu não assisto Eu não sou obrigada a assistir Ai, caraca, meu Deus do céu, eu não gosto nem... Eu nem assisto, quer dizer, né? Ai, produção, eu tô nervosa hoje Eu tô de TPM, né? Tô de TPM Tá, pode ir pra câmera, que eu não quero falar mais não Eu tô cansada de vocês, tá? Eu vou colocar uma bomba aqui pra matar todo mundo Pintinha, vai, canta, canta preparada aí Como é que anda aquela música lá que eu ouvia quando eu tava no Rio de Janeiro? Prepara aqui agora É hora você é poderosa Ai, gente, pera aí, você tá louca Você tá louca Ô, Anitta Anitta, olha pra mim, Anitta Anitta, você não vira as costas pra mim Vem cá, vem cá Olha aqui, olha Não sai pintinho Olha aqui, você não botei nenhum ovo hoje Como é que fica? Você acha que a gente vai ter que comer coco de novo? Eu gosto de comer ovo frito Apesar que não tem nem coisa pra fritar ovo O esqueiro que tinha lá, o Jotinha estragou Aí tinha o meu, eu falei que eu tinha Mas eu não tenho nada, eu menti pra ele Falando nisso, eu posso que ele deve... Onde que ele tá, gente? Ai, tô sentindo cheiro de merda Anitta, você cagou aqui, cara? Meu Deus do céu Falei pra você, pra você ir lá pro matinho cagar lá Depois você esfrega o bumbum naquele monte de folha que tem lá Cadê as meninas que estavam aqui? Não serve nem pra eu limpar também Meu Deus do céu Nossa, cara, que a menina nova que tá aqui Ela é um amorzinho de pessoa, sabe? Não porque a gente ficou assim ali e tudo e tal Mas também ela não faz nada, cara Ela não faz nada A gente tá ficando puto Anitta, Anitta Vem pra cá, Anitta Anitta, Anitta Anitta, vou te deixar de castigo Eu vou te deixar de castigo Isso mesmo, olha aqui, papai Ai, caraca, hein Nossa Você não vai crescer, mas Você não vai crescer nunca mais O que você tá fazendo, Thales? Thales? Assim que pula a galinha Quê? Tá me ouvindo? Pula a galinha Você tá me ouvindo bem? Eu tô com problema na garganta hoje, então Eu tô um pouco meio surdo, assim, porque eu tô gripado Eu tô tossindo muito, sabe? Então foi você Peraí Mas a gente não tava doente A gente não tava doente aqui todo mundo Será que foi aquela espécie de hora que trouxe duas pra cá? Eu tô falando A gente ficou Eu beijei ela e eu peguei a resfriada E você passou pra todo mundo Caraca, eu acho que eu acordei meio tarde, hein, Thales? Ai, você é um melecão aqui Hã? Credo, que nojo Eu acho que eu acordei meio tarde Ela tá ficando nojo Ai, credo Nossa, você acordou meio tarde Falei que a Anitta botou um ovo Vamos ver se sai alguma coisa Ah, não sai Tá, eu vou falar com a Teté e com a Duda aqui Eu vou também Teté, Duda O que você vai fazer? O que você vai fazer? Conversando Ah, você confessa? Ela fala, Thales Você ouviu a voz dela? Milagre Aí ela vai Ô, Duda, bom dia Boa noite, né? Porque já tá noite Oi, aí, Teté O que você tá fazendo aí? Conversando Conversando Você deveria estar fazendo outra coisa Tá, você tá batendo ela Eu queria ir lá lá embaixo Vocês vão começar com essas briguinhas aqui de novo, é? Que brigue, ó Ninguém tá brigando aqui de novo Olha só Vem cá Me sigam-me, por favor Vem cá Reunião Aí você vai pegar e vai morrer de fome, tá? Porque ninguém vai atrás de comida pra você Beleza? Ah Eu tô um pouquinho resfriado Eu também tô Culpa É de noite Eu não vou pegar de noite Aí, olha aí Ah, não Chuva, não Chuva, não Ah, não entra pra dentro Vai Agora Já? Já passou? Ah Parece que é uma previsão Que essa ilha tem, né? Vê que a gente tá ferrado Aí fica a ferrar mais uma Hoje Mas beleza Ô, Thales, vamos lá Vamos dividir a gente da nefa Abre, abre, abre O que foi? Ah, não Entra Entra todo mundo Nem dudo, nem dudo Entra todo mundo Thales Dorme Todo mundo dorme, gente Porque passa, vai Ah, bom dia Ai, bom dia Eu acho que já passou Ai, que fedor Alguém peidou aqui dentro Foi sua boca pra ir no nariz Certeza? Ai, não foi não Olha A neta poderia virar um belo frango assado, né? Olha, você já matou o Johnny Não matei o Johnny O Johnny nenhum, não Você matou ele, sim Matei o Johnny O Johnny, não Ele, você que subiu nele Matou o Johnny O Johnny, sim Não, eu não sou gorda Eu sou muito Tá, é Vamos lá Ô, Duda Eu Olha só Aqui, não sei se vocês sabem Mas aqui a gente Cada quem tem uma tarefa Aqui todos os dias Porque a gente tenta sobreviver aqui, beleza? Uhum Então, eu preciso que Ó, o Thales, ele é o cara que vai Eu gosto de pescar Deixa eu pescar hoje É, isso aí Tete que vai atrás das frutas E eu vou atrás de madeira Então, você vai atrás de tipo de porco Galinha Mas não a vida Porco, já tem um aqui, ó Já tinha Uhum Você vai ter batalha de carne pra gente, beleza? Uhum Você tem uma espada aí? Uhum Boa Então, vamos cada um pro seu lado Ô, Duda Você, ó Você vê os lugares Você não vai tão longe Porque você pode ficar perdida, tá? Uhum Então, vai marcando É Olha só Eu nunca fiquei perdido Só pra te falar assim Não, que ele nunca perdeu A gente tem que fazer o desafio Não, foi que o negócio assim Aconteceu um negócio assim Aí, aconteceu isso, sabe? Aham Mas ele nunca perdeu Tá bom Tá bom De tudo Vou acreditar nessa história Beleza Cada coisa que esse Thales fala aí Tá nervoso Não, 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 não Não veio nada Ela tá fechando Eu vou pedir Esses peixes Não, 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 não Ah, eu sei que eles tem Tanta coisa escondida Do lado Não me dá Eles não compartilha Quer saber? Eu vou Cansei de pescar Cansei de pescar Ai Eu vou embora Eu vou embora desse lugar Eu vou lá chamar a Trevis Assim, falar Tipo assim Trevis, quer namorar comigo Que não sei o que Aí vou pegar o barco Nós dois vai fugir Nós vai ter filho Cinco filhos E mais isso E três netos Porque eu quero três netos Na, 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 na Ai, eu disse Eu comprei um de garganta Ai Nossa, mal eu tô conseguindo falar hoje Ei Trevis Oi A Anitta botou ovo Você não tá pegando os ovos da Anitta? A gente tem que tentar Ai, meu Deus do céu A Anitta, desculpa Perdão, menina Foi sem querer Olha só Eu tava minerando Fui pescar Aí eu passei assim Eu pensei em comprar Comprar não Porque aqui não tem loja Mas eu pensei em fazer um anel de coco pra você Mas aí eu pensei assim Ah, não Eu não consigo subir na árvore Pra apanhar o coco Aí eu fui e minerei ouro, sabe? Eu tenho ouro aqui na minha mão Aí com esse ouro Eu derreti esse ouro E fiz um negócio pra você Entendi Ai, meu Deus do céu Eu vou explicar tudo de novo não Não tem paciência com a gente burra não Ó O negócio é o seguinte Eu fui minerar Aí eu peguei os ouro E derreti Eu entendi Ah, você entendeu? Aí então, tipo assim Eu peguei os ouro Aí eu derreti Sabe? Com um isqueiro que eu tinha aqui Eu achei que eu não tinha Mas na verdade eu tenho um isqueiro aqui Aí eu fiz um fogo Aí eu tenho um negócio muito sério pra te falar Assim, eu tô um pouco nervoso, sabe? Uhum Vou, vou, é Namorar você Eu assim, sabe? Já ouviu falar nisso? Namoro? Você namorou? Eu fiz isso aqui pra você, ó Um anel Eu coloquei uma maçã aqui Um pedaço de maçã aqui na frente Mas não come não, tá? Tá bom Você quer namorar comigo? Eu quero Eu não levei fora dessa vez Vem cá, me dá um beijo Ai, não entra dentro de mim, não Até peguei muita madeira, você não tem noção Mas faz tempo que a gente não fica nosso tempinho só, né? Só todo mundo falando nosso pé, né, minha coisinha, fofa Ei, Joutinho, tô ouvindo só a gente Só é falar, tá? Só é falar Vem, Nuda, vem, Nuda Ah, tem um negócio pra te contar O que é que você quer, mano? Ó, a gente pode fazer encontro de casal agora, porque eu estou namorando Tá, qual foi a sereia que você arrumou agora? Não foi sereia, é a Trevis Quê? É sério, Nuda? É sério, Nuda? Viu? Ah, pra vocês Eu dei um anel de presente pra ela, eu fiz com ouro e maçã Vem cá, aqui tá escuro, eu não gosto mais ficar no escuro Vem cá, eu tô louco Que assim, é? Olha, cadê o anel? Eu vou dar maquiagem pra ela também Eu fiz maquiagem com pó de coco Pode comer Quando é que você arrumou um anel desse? Eu peguei o ouro minerano E eu derreti o ouro Aí eu peguei um pedaço de maçã Não, tá bom, tá bom, tá bom Não, não explica não Porque alguém vai querer também Ah, tá aí Então, um balde, mano Pelo sim, vou dar o nosso amor Tá ótimo Gente, aqui é a turma Tá dando um balde pra nós Nossa, eu sou romântico É claro, mano, é igual a água eterna Hã? A água não é eterna Saber que a água doce do mundo tá acabando Ah, mas a salgada não Então, o nosso amor é salgada Você vai beber água sagrada pro resto da vida? Você vai morrer Você vai morrer de hipertensão Você vai morrer de hipertensão Você vai morrer de hipertensão Você é meu açuquinha Meu docinho de coco Meu Deus do céu A presença é que pelo menos ela é docinha É muito salgada Como se eu não pôr ele Eu não tenho vontade de ele ficar solitário agora Ainda bem, ele não tá solitário Eu nunca fui autoritário Ele não tá solitário Gente, o Batman O Batman? Vou matar o Batman pra proteger minha namorada Agora ele vai ficar É sério, você tá bem assim? Você aceitou mesmo? Ele não te fez nada de bater e matar Não Tipo, ele não É sério, você gosta dele mesmo? É verdade isso? Sim Eu tô ouvindo Ah, isso mesmo Vocês estão perguntando pra ela Porque vocês estão querendo separar a gente Vocês estão querendo terminar o nosso amor Não, eu só tô tentando Entender A gente tá namorando há nem 10 minutos A gente tá namorando há 1 minuto Ai, ai, bate bem Isso é verdade mesmo E tal, você entendeu? Não, você tá falando se ela gosta de mim Se ela não gosta Porque você tá esperando que ela fale que não gosta Falando que eu ameacei ela Não, eu não tô falando isso É porque é meu É meio, sei lá Sem nexo Assim, você arrumar uma pessoa do nada Entendeu, Thales? Do nada? Você arrumou ela do nada Você nem conhecia a PT Não sabe nem de onde ela vem Fala que veio do lado Sei lá, de onde Não é pra você Parabéns, tá? Tamo junto Pelo menos a Trevis foi sincera E falar que veio da cadeia Bate-me Cama separada Você viu? Você o quê? Cama separada É, cama separada Você também Cama separada Nada de juntar sua caminha com a dela não Porque aí o bagulho fica louco, tá? Você veio da cadeia Mas você não é duas não É, mas é a duas sim Dá licença que tem o EL aqui contra vocês dois Ah, então você é menina também Ah, você também Então vamos do ela Pega a carne aí, otário Nossa, que legal Carne pudre É, igual você Existeu quanto tempo Eu vou dar pra galinha Eu vou dar pra Anitta Ela vai morrer É que o cara comer o carne Mãe, Anitta É, eu acho que galinha não come carne Será? Não, ela come o quê? Gente, eu tava dando tanto de carne pra ela Por isso que ela não tava comendo Pergunta a Duda o que ela come Ah, perro, favor A Anitta me chamando de galinha aí É uma impressão minha É, eu já tinha te chamar de galinha, amor Você chamou? Eu não chamo, então Eu não chamo Dá licença, dá licença Dá licença, dá licença Dá licença Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vou pegar você Não, nem ousa Nem ousa Não Sai Vai subir Olha aí o que ele tá fazendo Ele tá destruindo tudo aqui Meu Deus do céu É brincadeirinha Amizade, best friends Agora que é muito tudo É best friends Eu não confio mais em você Eu não confio mais em você Por que você não confio? Eu não confio mais em você Tem gente, já tem bicho de novo, sabe? Tem bicho de novo Ah, bicho de novo Vambora, amor Entra aqui, não precisa morrer Bicho de novo? Porque ninguém falou Ai Ai É só Ah não, ferrou Peraí, minha cama não é Deve ser minha cama Dá licença Ai, não Essa é a minha Não, é que a última vez eu dormi aqui Mas tudo bem, pode dormir lá Que eu peidei lá mesmo Não, tô de boa Tô de boa Pode ficar aqui Não, licença Vou dormir na minha cama agora Não, deixa a Tetê aqui mesmo Eu fiz xixi Não, vocês vão ficar um do lado do outro não Eu fiz xixi naquela cama lá Ela vai dormir no xixi Ai, amor Chato, hein? Meu Deus do céu Ô, 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 Tetê Peraí Tem espaço na cama pra você Eu tô vendo isso aí Você acha que eu sou cego? Você deve ir pra cá Ó, eu sou míope Eu sou... Não, você não vai dormir Se eu não posso Se eu não posso Você não pode Não fica aqui Eu vou ficar aqui Peraí, peraí Vamos fazer uma coisa Deita deita Não deita não Ah, eu vou te matar Não deita não Peraí, vamos fazer uma coisa Peraí, vamos fazer uma coisa Deita Ah, já que a gente tá em casal A gente pode juntar todas as camas Não, não vai todo mundo junto Não vai Se colocar uma aqui, ó Do lado não vai Faz cinco Não, tira Junta as duas camas Coloca aqui Coloca outra Isso, pronto Cara, se controla, tá? Não quero filhos nessa ilha Obrigado Ah, nossa Dá licença Eu quero cinco filhos O quê? Não, não Separa as camas É melhor Vamos Não, gente Não, é melhor Tudo como tava antes Entendeu? Não é melhor, Duda? Tem que procriar nessa ilha É melhor Até sua própria mulher Tá pensando nítico Então você respeita, tá? Meu Deus Tava de um filho Tem uma creche aqui Tava de um filho Tava de um filho